Falta de iluminação pública em Aracaju virou um problema recorrente, não é? O Balanço Geral mostra agora mais uma situação caótica no bairro Santa Maria. Põe na tela. Nós estamos na rua Tom Jobim, no loteamento Marivã, no bairro Santa Maria, zona sul da capital Sergipana. Por aqui os problemas são muitos. Primeiro, aqui à nossa esquerda, no caso direita, você que está assistindo agora, temos um terreno que não está cercado e, segundo os moradores, está sendo invadido. Além disso, a onda de assaltos tem tomado esse lugar, o medo também. Nós vamos falar com uma pessoa que prefere não se identificar por medo, justamente, desses assaltos, dessa onda de insegurança aqui na região, porque são muitos os problemas aqui, não é? Há muito tempo a gente vem registrando os problemas na comunidade. Nós estamos aqui desde setembro e esses problemas são mais antigos do que a nossa existência aqui nessa localidade. Quando chove aqui, por exemplo, vira uma lama que ninguém consegue transitar. Além da lama, a água sobe a tal nível que você não consegue para lugar nenhum por causa disso. Fora isso, assaltos praticamente diários aqui na comunidade, nessa região da rua, do que a gente pode chamar de rua, que para a prefeitura provavelmente não existem. A gente sofre com mosquito, a gente sofre por violência, a gente sofre por buraco na rua, a gente sofre por excesso de lama e a gente não tem resposta de nada. A gente quer resposta para poder ver se a gente vive em paz, pelo menos ter uma semana, um mês, alguns segundos de paz quando a gente chega na nossa casa. E a gente vai conversar agora com este rapaz aqui. Explica para a gente, a iluminação que nós estamos vendo aqui, ela é paga pelo condomínio, uma taxa no condomínio, é isso? Pelo condomínio, exatamente. Esses refletores foram cedidos pela construtora, devido a essa deficiência da iluminação. E aí, essa iluminação é paga pela gente. E o pior é a gente pagar iluminação pública, IPTU, e não ter o fornecimento adequado, como você vê, da rua, que não é adequada. E como essa invasão aí também, que a gente percebe que essa invasão aí não são por pessoas carentes, que muitos deles têm veículos. E muitos, a gente até tem conhecimento que tem outras casas em outros locais. Então, a gente deixa aqui nossa indignação a respeito desse descaso aqui. Rua Tom Jobim, é o loteamento Marivano Santa Maria. Daniela Imajor, para o Balanço Geral. Alô, prefeito! Alô, prefeito! Alô, secretariado! Alô, gestores! O povo do bairro Santa Maria também merece dignidade. A taxa da iluminação pública vem certinho. Agora, a luz não chega e o povo só no breu. Só no breu.